Não pensa que não vai respeitar Trimundial, tricolor, não é pra qualquer um Respeita a história e deixa os meninos jogar O maior do Brasil causando zoom, zoom, zoom Entre joga sério, faz gol e bagunça Morumbi é certo, o tricolor ganhou mais uma Entre joga sério, faz gol e bagunça Morumbi é certo, o tricolor ganhou mais uma